O Brasil parou para assistir ao final de Vale Tudo. Quem não se lembra da pergunta que marcelou durante meses na cabeça de milhões de brasileiros? Quem matou a Odette Reutmann? Finalmente, no último capítulo, o mistério é desvendado. A solução para a assassina Leila e o marido Marco Aurélio, que deu um rombo na empresa de Odette Reutmann, foi fugir do país num avião particular. É claro que com alguns milhões de dólares esperando por eles no exterior. Assim fica bem mais fácil se despedir. O casal fofo, Solange e Afonso, vividos por Lídia Bronde e Cássio Gabos, acaba se reconciliando. E o cara descobre que já era papai e nem sabia. Ela é a tua cara. Heleninha Reutmann acaba encontrando a sua cara à metade, largando de vez o copo para se dedicar aos pincéis. Bom mesmo foi ver a diarista Lucimar tirando onda de bacana. Vocês me desculpem, mas Brasil nunca mais. Depois de sair da prisão, Ivan, personagem de Antônio Fagundes, lança o livro Vale Tudo, e segue feliz com a sua Raquel, mostrando que às vezes pode até demorar, mas os honestos também conseguem se dar bem. Quero tanto. Eu também te quero muito. Mas peraí, e a nossa vilã preferida, Maria de Fátima? Ela bem que tentou virar uma moça direita, trabalhando e cuidando do filho. Mas foi só o amante comparsa César aparecer com uma boa oportunidade. Ou bem a sua mãe, em aniversário de criança, ou bem príncipeça de Volterra, circulando nas melhores rodas da Europa. Ela não pensou duas vezes. Um casamento de fachada com um príncipe italiano, vivendo na Europa com direito a tudo do bom e do melhor. Maridinho como esse. Final perfeito para uma novela que entrou para a história mostrando a cara do Brasil sem máscaras. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Há 15 anos, direto do Túnel do Tempo.